Bom dia pessoal, graças a Deus mais um dia, que Deus abençoe sempre, olha aí como está ficando o galo, ontem foi mais um processo e hoje eu estarei dando pela tarde continuidade a obra, assim está ficando a escultura do galo, desejo a todos um dia super maravilhoso e que Deus abençoe grandemente. O bico ali por enquanto está só aquela base, mas ainda vou modelar o bico para ficar bonito. É isso aí, um grande abraço.